Presta atenção nesse caso inusitado aqui, ó. Mesmo na reserva, um policial militar, ele voltou à ativa por alguns minutos e fez a prisão de uma foragida da justiça. Ué, o caso foi registrado no bairro Novo Cruzeiro, em Patinga. Como diz o ditado, né? Uma vez, polícia, sempre polícia, né? A Gisele Ferreira vai falar sobre isso. Nico, pois é, policial, sempre policial, né? Este daí, o sargento Marcelo Neto, ele recebeu, que já se encontra no quadro de reservas da Polícia Militar, ele recebeu denúncias ali por parte dos moradores do bairro Novo Cruzeiro, aqui em Patinga, que uma mulher suspeita estaria rondando as ruas ali sem a tornozeleira eletrônica. O que o militar fez? Ele teve a iniciativa de sair ali pelas ruas, encontrou esta suspeita, abordou a mulher, porém, durante a abordagem, esta mulher forneceu o nome da irmã dela. O policial, que já está no quadro de reservas, acionou uma equipe de militares, os militares foram até o local e identificou o verdadeiro nome desta mulher. As informações ali, que foram fornecidas para a Polícia Militar, é que esta mulher rompeu a tornozeleira eletrônica com uma faca. Ela mesma confessou isso e disse para a polícia que ficou constrangida em chegar em casa com a tornozeleira por causa dos filhos, e que, por isso, decidiu retirar o equipamento que faz o monitoramento de presos que estão sendo monitorados pelo sistema prisional, mas que ainda cumprem pena em liberdade. A mulher recebeu a voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação.